Já deu pra ver, ó. Já falhou. Já deu errado. Ela quer subir, mas não consegue. Ah, não tá funcionando a minha cafeteira italiana! Então hoje vamos resolver definitivamente o problema da Bialet, da cafeteira italiana, que o café não sobe. Tá, pessoal? Quem tiver com pressa e não quiser acompanhar o vídeo, tá certo? Eu já vou deixar aqui qual é o problema que acontece. É falta de pressão, falta de aperto na borracha. Mas quem tiver interessado em acompanhar o vídeo até o final, eu vou entregar tudo em detalhes pra resolver definitivamente o problema dessa cafeteira Bialet, ok? Bora pro vídeo então! Eu acabei de fazer a faxina da minha cafeteira. Essa cafeteira é uma Bialet original, tá? Uma italiana Bialet original. Ela já tem 23 pra 24 anos, coisa assim, tá? Eu já nem consigo, já passei o bombril nela, por isso que eu tô com as minhas unhas, tá tudo preto aqui. Porque eu já fiz toda a manutenção dela, toda a limpeza, tá? Tá bem brilhosinha, mas tem coisas nela que não saem mais por causa do tempo de uso, né? Ela já tá meio escurinha ali por dentro, já não tem aquele brilho mais que tinha lá do início, mas com 23, 24 anos, não dá pra exigir muita coisa dessa cafeteira, né? Então vamos começar o seguinte, ó pessoal, o que que acontece? Eu tirei agora a borracha dela, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Essa é a borracha, já tá acho que quase um ano essa borracha aqui, porque eu limpo ela uma vez por ano, né? Eu lavo, mas a faxina mesmo eu dou uma vez por ano. O que que acontece? Isso sempre acontece quando se troca a borracha ou quando ela é zero quilômetro. E dá pra ver que tem um sulco aqui, ó, nessa parte que tá mais clara aqui, ó, vou tentar ver, aqui ó, agora fez o foco ali, ó. Dá pra ver que tem um sulco. O que que é esse sulco aqui? Esse sulco é do contato dela aqui na borda, nessa borda aqui. Então ela, a borracha ela faz esse sulco aqui, entendeu? Aliás, desculpa, tá do... Eu não, agora nem sei qual é o lado que tava, na real, tá? Mas eu nem mexo nisso aqui, eu nem tiro a borracha pra fazer a limpeza. Então é um dos... Aqui tá mais fundo, ó, é desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, esse aqui é o outro lado, que pega aqui, tá? Então o que que acontece nela? Acontece o seguinte, quando a cafeteira ela é nova, ela ainda não tem um sulco, porque a borracha é nova. Quer ver uma coisa? Aqui tá a borracha novinha, ó. Então, eu vou tentar aproximar aqui pra ver se dá pra ver bem. Deixa eu fazer o foco aqui. Ó, mas dá pra ver, ó. Ainda não fez bem o foco, mas dá pra ver, ó. A borracha é zerada, ó. Ela não tem... Ela não tem nenhuma... Nenhuma marquinha, ó. Tá nova, zerada. E é a mesma borracha que vem numa cafeteira nova, zero quilômetro. Ela também não tem nenhum sulco, não tem nada, porque a cafeteira tá zero. E quando a gente limpa a cafeteira que é mais antiga, que a gente já tem, e bota uma borracha nova, ela ainda não fez esse sulco. Tá certo? Esse sulco que ela vai criar aqui é o que vai fazer com que ela tenha pressão. Então, o que eu faço depois que eu dou essa faxinada nela aqui? Eu passo um café... Aliás, eu passo, eu uso a cafeteira só com água. Eu não boto café aqui. Até pra tirar qualquer resquício de bombril, pra tirar qualquer resquício de detergente que eu passo nela, né? Então, eu vou fazer uma... Eu vou passar com a borracha nova, só com água, sem café, sem nada, e ela vai passar tranquilo. Por quê? Porque não tem café aqui dentro. Então, a água que vai subir aqui da cafeteira não vai encontrar resistência nenhuma. Ela vai subir todinha. Quando eu botar o café, ela não sobe. Por que ela não sobe? Porque não foi dado o aperto necessário na borracha, até que a borracha crie o sulco. Se quiser ver, pode parar o vídeo agora, desistir. Se quiser ver até o final, fica até o final, que eu vou mostrar bem completo. Agora eu vou montar ela aqui, tá? Borracha nova, tá? Borrachinha nova. Essa borrachinha aqui, ela nem... Olha, eu acho que ela nem é a original, porque eu comprei no Mercado Livre e não veio na embalagem original dela, tá? Mas, como já é a segunda vez, já é a segunda borracha que eu estou usando, deu tudo certo, então, tranquilo, não tem problema nenhum. Dá pra comprar no Mercado Livre, mesmo que não seja a borracha original. Se eu colocasse essa mesma borracha antiga que estava aqui, eu não ia ter problema nenhum. Porque ela já tem a marcação desse suco aqui que eu falei. Então, vamos fazer assim, ó. Botar água, até a marquinha ali. Olha aí, ó. Certinho. Tá? E vamos passar ela assim, ó, pra tirar qualquer resíduo da limpeza que eu acabei de fazer. Tá? Vamos passar ela assim ali agora. Ligando o fogo. Fogo baixo. Vamos esperar ela passar esse café aqui. Café. Passar essa água aqui, né? E vai ver como vai subir toda a água, mesmo com a borracha nova, e eu dando o mesmo aperto que eu dou na borracha antiga. Vai passar tranquilo, a água vai subir todinha. só esperar aí. Aí, ó, pessoal. Olha aí, ó. Olha só. A água todinha subindo, ó. Até transbordou ali porque eu levantei o fogo. Ó. Toda a água subindo, ó. Já dá até pra desligar? Terminou. A água toda subiu. Eu vou mostrar aqui agora. Nem levantei a tampa, ó. Pra ver que é tudo ao vivo. Vou levantar aqui, ó. Tá lá a água todinha. Tá vendo? Aqui ela não enfrenta a resistência porque ela não tem o café. Entendeu? Então, aí, então, sempre vai passar assim. Qualquer um que tiver com problema com a cafeteira, tá? Que ela não tá subindo o café, faz assim como eu fiz agora. Eu faço isso aqui porque eu acabei de fazer a faxina nela, né? Então, eu passo com água pra tirar qualquer resquício de bombril, detergente, essas coisas. Agora eu vou esperar ela esfriar pra mim limpar ela. Mas quem quiser fazer o teste, ah, minha cafeteira não tá subindo o café. Então, faz assim, ó. Não bota café. Bota só água. E vai ver como ela vai funcionar. Essa cafeteira aqui, ela é de altíssima qualidade. Ela não tem defeito. Ela não tem como ter defeito, essa cafeteira. Ela é uma cafeteira italiana de alta qualidade, entendeu? Ela é impossível ela ter defeito. Então, se quiser testar pra ver, minha cafeteira não sobe o café. Coloca só água. Não bota o café. Se subir toda a água, a cafeteira não tem defeito. E eu já vou mostrar de novo pra provar isso pra vocês agora. Depois que ela esfriar e eu tirar essa água, nós vamos passar um café e vai acontecer isso que eu falei. Porque ela tá com a borracha nova. Tá certo? Então tá, pessoal. 24 anos usando essa cafeteira aqui. O cara tem que pegar a manha, né? Deixa eu só falar uma outra coisa pra vocês antes. Mais uma dica. Eu coloquei aqui a água ali na marquinha certa ali. Tá? Tem a marquinha ali. Ela tem uma marquinha. Eu já fiz meia Bialet. Meia? Botei metade da marquinha. Tá? Porque era só eu que ia tomar o café. Ela passa igual, do mesmo jeito. Não tem assim tipo Ah, mas se eu botar tem que botar toda ali até a marquinha. Senão ela não passa. Passa igual, do mesmo jeito. Não tem isso. Não existe. Ela vai passar igual, do mesmo jeito. Pode fazer a quantidade que quiser. Só não pode passar a marquinha. A marquinha é o limite. Certo? Então já botei a água ali. Vou botar o coadorzinho aqui. A peneirinha. Agora vou botar um café ali. O café que eu uso é o café normal. Já usei vários tipos de café. De moer. De não sei o que. Mas eu uso normalmente o café com prato no supermercado. Eu coloco isso aqui. Mais ou menos. Essa quantidade aí já está boa. Eu só compro o café. Eu não compro o extra forte. Porque o extra forte com uma torra muito... Está muito torrado. E fica com gosto de queimado. Está aqui a borracha nova. Ela não fez ainda mesmo. Eu passando ali. Obviamente que ela recém eu coloquei. Então ela não está com o suco feito ainda. Eu vou apertar ela. Eu vou rosquear ela aqui. E vou dar o mesmo aperto que eu dava. Porque a gente se acostuma com o aperto que a gente dá. Malha e malha aperta e ela já passa o café. Essa aqui não. Mas eu vou dar o mesmo aperto. Porque eu vou mostrar bem direitinho para tirar a prova para vocês. O aperto que eu dou é esse aqui. É o aperto que eu dou nessa minha borracha aqui. Agora eu estou com uma nova. Bora lá para o fogo. Bora ligar o fogo. Colocar ela aqui. Baixar para fogo baixo. Agora tem café. Para não transbordar e não sujar o meu cockpit todo. E só aguardar. Olha aí, pessoal. Começando a levantar a fervura. Só pelo barulho quem já tem uma cafeteira dessa há muito tempo já sabe. Só pelo barulho dá para ver que vai dar errado. Olha só. Está fazendo... Acho que dá para ouvir. Já deu para ver. Já falhou. Já deu errado. Ela quer subir, mas não consegue. porque ela está sem a pressão para subir. Já está fervendo a água, borbulhando, tentando subir e não está conseguindo. Olha aí. Nem adianta deixar. Eu vou deixar mais um pouquinho só para mostrar bem para vocês como é que resolve esse problema. Acabou. Já era. Só no barulho já dá para ver que o café já não vai prestar. Vou até desligar. já era isso aqui. Já subiu um pouco. Já era para estar pronto. Nesse tempo aqui já era para estar pronto. Vou desligar porque o café não vai prestar. Agora eu vou mostrar para vocês ali. Eu estou sem a minha câmera girl aqui que grava minhas coisas para mim. Eu estou sozinho hoje então eu estou me virando aqui nos 30. Vou tentar mostrar aqui. Olha só. Está aí. não subiu nem a metade e não consegue mais subir. Está vendo? Vou sujar todo o fogão mas é bom para mostrar para vocês isso aí. Não consegue mais subir o café. Não subiu nem a metade do café. Está vendo? Agora olha o detalhe do que eu vou fazer agora aqui em real time. Tempo real. deixa eu botar aqui o tripé de novo. Estou usando esse tripé aqui hoje para filmar aqui. Agora olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui o pano de prato. Vou sujar acho que o pano um pouco com o café aqui mas eu tenho que pegar com isso aqui porque senão eu vou deixar o cor da mão ali. E aí eu vou dar mais uma atarrachada nela. Mais uma atarrachadinha. Pouca coisa. Não muito. Eu tenho que criar aquele suco que eu falei no início e vou ligar de novo. É real time. Olha só. Fogo baixo de novo. Agora vai subir o resto da água. Quer ver? Só aguardar aí para ver. Fica olhando aí que vai subir o resto da água. Acabei de atarrachar. Já está ficando diferente o barulho. já está subindo o resto da água. Já vou desligar em seguida. Olha. Quem tem a cafeteira já conhece já sabe 24 anos com esse troço aqui. Olha aí. Acabou. Subiu. Está vendo? Provado e comprovado. Cafeteira Bialete não tem defeito. Pessoal, eu não sei dessas dessas Xing Ling. Vou mostrar aqui porque para dizer que o vídeo está sem parada. Aqui. Está lá. até vou botar aqui. Eu não sei dessas Xing Ling, tá pessoal? Mas essas cafeteiras tipo Moca, assim, provavelmente o defeito que acontece do café não subir. Sempre o problema vai ser esse porque o funcionamento dela é idêntico. É a questão da... Está aí. Esse café aqui já não está grande coisa. Eu até vou tomar porque eu também não vou botar café fora. Quem gosta de café não fica botando café fora. Mas o que eu quero dizer é isso, tá pessoal? O funcionamento da cafeteira Moca é esse aqui. Ela precisa de pressão. Essa... Como eu tinha dito antes essa válvula aqui isso aqui não estraga, gente. Por favor. Isso aqui não estraga. Então o que falta nela para terminar de subir o café? Esse café é maravilhoso aqui. Claro, esse aqui agora já também não está tão maravilhoso. está meio queimadinho. Mas dá para tomar. Até ela esfriar e a gente fazer outro. Então pessoal, o problema da cafeteira Moca italiana nesse sistema aqui não é a cafeteira. A cafeteira não tem um defeito. Não adianta ficar inventando moda e faz isso, faz aquilo, não sei o que, um monte de coisa. O problema da cafeteira é ela ter a pressão porque como eu mostrei com a borracha antiga eu não precisaria estar me preocupando com isso. Eu boto aquela borracha antiga ali e está tudo resolvido. Mas a borracha nova ela precisa criar aquele suco. Entendeu? Então é isso aí. Sabe? É a falta de pressão para ela subir. Tanto que ela subiu com água pura. Mas quando tem um café ela vai encontrar uma barreira. O que é a barreira? O café. E aí ela vai precisar de mais pressão para conseguir subir a água até o fim. Está certo? Então esse é o segredo. A cafeteira não tem defeito. A cafeteira não está subindo café. É falta de atarrachar. Ah, mas tem que atarrachar com toda a força? Não, não tem que atarrachar com toda a força. A gente vai pegando o jeito. Daqui a pouco ela vai criar aquele suco e eu vou começar a atarrachar ela do aquele apertinho ali e pronto. Está resolvido. Mas com a borracha nova ou uma cafeteira nova zero quilômetro é assim que funciona. então para desmistificar o problema da cafeteira italiana é a falta de pressão. Qualquer outra coisa é inventação de moda. Está certo? Valeu pessoal. Grande abraço aí. Fique com Deus.